Pequeno, de mar, tá na oferta também, de R$ 39,90. Só? Só. Nossa, gente, tá... Exatamente, o filé. Mas você pode usar o pequeno, o médio, o grande, tudo, né? Ó, você escolhe o que você quer usar no seu, né? Exatamente. Aqui eu usei o pequeno, mas tem um MM, que é um pouquinho maior do que esse, R$ 49,90. Aí tem um médio, precosito. Hoje você escolhe... Eu escolhi o pequeno, tudo no popular. Hoje você quis dar aquela opção mais acessível, pra você não deixar de comer o seu vatapá, né? Não deixar de comer. Mário, o que a gente precisa? Vamos começar com o liquidificador. Ó, o liquidificador tá aqui. Gente, eu vou preparar um molho pra dar o sabor nesse. Porque a maioria, o pessoal mais antigo, ele faz só com seco. Eu ensino a fazer com fresco e dá um sabor. Esse aqui, eu vou botar, olha, tá vendo? Vou botar um pouquinho aqui, pra se misturar ele. Certo? Ó. Pra dar um saborzinho. Aqui eu botei meio quilo de camarão. Certo. E botei 150 gramas desse aqui. Certo. Mas pode ser. Do pequenininho. Cada quilo, 200 gramas que tá bom. Do pequenininho, salgadinho. Eu botei com o salgadinhozinho mesmo. Certo. Bem popular. Pronto. Aí aqui vai temperar com o quê? Pronto. Aqui eu vou temperar com o é de casa. Certo. Gente, tem mais um detalhe. Eu não botei sal aqui. Esse tempero também não tem sal. E eu vou botar o sal dele. Depois acerto no final só o sal desse camarãozinho. Certo. Esse camarão, ele é salgadinho. Não botei de molho também. Eu só passei uma água corrente. Só pra tirar aquele primeiro excesso. Só pra tirar aquele primeiro excesso. Certo. Quer dar uma apimentadinha mais? Porque ali tem. Mas eu vou botar mais um pouquinho aqui. Porque o vatapazinho, ele tem que ser a pimenta. Porque o vatapaz, vamos falar que nem os baianos. Ou quente ou frio, né? Quem gosta de quente, coloca uma pimentinha malagueta. Coloca a sua pimentinha que você gosta de comer. Aqui eu botei só essa pimenta aqui. Vou botar também um pouquinho da calabrisa. Mas é a gosto, gente. Eu já senti que ela gosta do vatapazinho mais quentinho. Quentinho, né? Muito bem. Agora, nós vamos fazer um molho pra colocar nele e deixar marinar um pouquinho. Esse aqui vai ficar marinando, né? Enquanto você vai fazer o molho. Vamos lá. Exatamente. Eu vou pegar um molho pronto, apimentado também, que já tem na loja. Ah, esse aqui já tem na loja, né? Tem esse vários tamanhos, tamanho maior, menor, com pimenta e sem pimenta. Mas pra essa quantidade está suficiente, né? É, vai ser suficiente. Esse aqui é o quê? É um molho com leite de coca. É o leite de coca pronto. A base de frutos do mar. É, exatamente. Esse aqui pra frutos do mar, excelente. Certo. Nós temos lá no lojão do peixe, viu, gente? Essa linha toda. Ó, vou botar aqui. Olha como ele é grossinho, bem corpado, tá vendo? Certo. É o leite de coca temperadinho. É, já tem leite de coca. Ok? Aí, agora? Aí, agora eu vou botar tomate. Tomate. Tem o tomate natural. Você pode usar massa de tomate, viu, gente? Aqui é porque eu botei o natural. Eu vou botar... Pimentão. Pimentão, olha. Vou fazer um molho bacana, que ele já vai servir. É o que vai dar sabor, né? Vai dar sabor. Cebola. Certo? Ó. Cebola. Agora, é. E? Cheiro verde. Cheiro verde. Deixar um pouquinho só pro final. É, só pro final. Ó, aqui você pode... Aqui é a cebolinha e o coentinho, viu? Certo. Os dois juntos. Pronto, os dois juntos. É. Feito isso... Feito isso, nós vamos liquidificar. Vamos bater. Bater... É. Bate tudo, né? Bate tudo. É virar um molho. Até triturar bem, né? Até virar um molho. Triturar tudo, virar um molho. Como é que tira a camisa? Pronto, puxar. Pronto. Aí vem pra panela e já tá aquecida. Não, não, não. Aqui eu vou abrir aqui, ó. Vou botar aqui, olha. Tá vendo? Vai pro bol, né? Sim. Aqui eu vou fazer imediato, mas em casa. Deixa marinar uns 20 minutinhos, tá? Pronto. Esquecemos de uma coisa. O quê? Do camarão. Ah, o camarãozinho seco, né? Pra bater também. Mas aí a gente bate aqui com mais um pouquinho. Peraí que nós batemos já já aqui, eu sábio. Ela colocou o tempero e faltou o camarão. Foi. Agora eu vou colocar o camarão seco. Olha, isso aqui é... É o que dá o sabor, né? Não, é o que dá o sabor. É essencial, gente. Me perdoe. Mantenha alguma, eu vou mexendo aqui. Pronto, aí bate. Vai mexendo aí que eu vou bater bem. A sorte que não colocamos na panela ainda. Exatamente. Aí, ó. Vai triturar, gente, que esse aqui é o que dá o sabor. É o que dá o sabor, né? Esse bichinho aqui é o que dá o sabor, meu Deus. Pronto, é que é acolhado, é pra não vazar mesmo. É, né? Que acolhou, pronto. Também é o ar, né? A força do ar. Aí, agora... Agora sim. Colocou o camarãozinho seco. Já pode aquecer aqui a panela, né? Pode aquecer aí. Não tem problema. Triturou os temperos com o camarãozinho seco. Triturou os temperos todos, gente. Já com o camarãozinho ou seco ou salgadinho. Todos os dois tem lá na loja, entendeu? Certo. Aí, agora... Mistura bem aqui, ó. Olha. Temperou bem. Que é pra esse molho e o salzinho do camarão salgadinho... Temperar o outro camarão. É, temperar e impregnar no filé de camarão fresco. Olha, aqui já tá praticamente um molho, tá vendo? Deixa... Aí, coloca... Aí, agora, aqui, ó. Vender. Aqui você deixa uns 20 minutos em casa, marinando. Que eu vou fazer direto, porque a telé já é diferente. Olha, o azeite de dendê, eu também tenho, assim, nesse vidrinho pequeno. Que é uma dosezinha única. Certo. Tá? Já tem mais prático do que pra não deixar. Deixa ele esquentar bem. Eu vou colocar, Lia, esse camarão com esse molho todo que você tá vendo aqui. Com o filé de camarão fresco. Vou colocar lá e vou só mexer ligeiramente. Certo. Em seguida, esse copo liquidificador aqui mesmo, assim, eu já vou bater com o leite e o trigo. E o trigo, certo. Tem gente que usa pão, que usa outras coisas. É, você pode enroçar com o pão. Simplificar aqui. Certo. Aí você vai colocar o leite. Pronto, esquentou. Esquentou. Olha. Eu venho com tudo e coloco aqui, olha. Vem quente. Olha, e ele já tá com o molho. Então, não precisa esperar refogar ou ferver e fazer alguma coisa, não. Certo. Você botou, olha, aqui. Mexeu. Vai mexendo, ó. Eu vou dentro desse, misturando a ele. Aí aqui, eu vou até lhe ajudando quando você mexe. A gente coloca aqui o leite, né? O leite, isso. Aqui. Que quando ele cozinhar, Lia, cozinhar o camarão, ele já cozinha tudo junto. Certo. Ferveu, deixa dois minutinhos fervendo, ele já vai tá pronto. Você só acerta. Aqui eu coloquei o leite. Aí agora, Márcia. Pronto. Aí agora nós vamos colocar. O trigo, né? O trigo. Aqui eu botei uma xirca bem cheia. Certo. Mas a quantidade de trigo, gente, é você quem dá o ponto, de acordo com o for precisando lá. Tá certo? Aí agora. Vamos ver como é que fica com esse aí. Botou o esforço? Botou. Aí bate tudo. Pega ali a tampinha. É. Aí bate. Enquanto você mexe aí. Olha como ela tá querendo ferver, tá vendo? É. Pode bater. Tá começando a ferver, tá vendo? Ó. Certo. Não precisa esperar ferver. Se quiser, mais duradinho, só que tá colorado. Eu não vou precisar. Mas é que eu acho que já tá tão bem temperadinho, né? É, tá tão bem temperadinho. E o dendê, ele já dá uma tonzinha bacana. Uma cor. Aqui, Lia, a gente já pode vir acionando. Que aí vai esperar cozinhar e engrossar. Sim. Ele cozinha tudo junto, ó. Colocando aos poucos, aí esperando, né? É muito prático um batapadês. Não, realmente foi bem rápido. Mas eu nunca trouxe prato difícil aqui pra fazer. Não, é verdade. Nunca trouxe mesmo, não. É. Sempre facinho, prato. Ai, pão, não sei o que, não sei o que. Sim, pode ser. Pode ser, mas pode ter mais uma forma de ser mais prática, né? É. Eu vou fazer o seguinte, agora você vai deixar engrossar, né? Só engrossar aqui. E aí a gente...